Vamos fazer um teste de inglês? Hoje nós separamos 10 perguntas em inglês, e será que você consegue acertar todas? Bom, é isso que vamos descobrir. Por isso, assista esse vídeo até o final e depois deixe um comentário falando quantas questões você conseguiu acertar. Combinado? Vamos lá! Combinado? 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 E aí, quantas você acertou? Deixe seu comentário e veja quem acertou mais! Gostaria de aumentar seu vocabulário em inglês 10 vezes mais rápido? Conheça agora a Academia do Vocabulário, uma plataforma com várias aulas de inglês 100% focadas em fazer você aumentar seu vocabulário rápido Diferente dos outros lugares, a Academia do Vocabulário você tem acesso pelo resto da sua vida Ou seja, será impossível você não evoluir no inglês Para entrar para a Academia do Vocabulário é só clicar no link na descrição ou no link fixado nos comentários Te vejo lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma